Você está pronto para mais um desafio no Petita Quiz? Hoje teremos o que você prefere, versão festa de aniversário. Número 1. Você prefere bolo de chocolate ou bolo de morango? Eu prefiro o bolo de chocolate. Número 2. Entre várias velas no bolo e velas com a idade, qual você prefere? Número 3. Presente? Você prefere ganhar dinheiro ou um celular? Eu prefiro dinheiro. E você? Número 4. Continuando no presente. Qual você acha melhor? Uma bola de futebol ou maquiagem? Prefiro bola. Jogar um futebol com os parceiros. Número 5. Mas é aí? Você teria uma festa no tema One PC ou Stranger Things? Eu vou de Stranger Things. Número 6. Salgadinho ou docinho? Agora estou com vontade de um doce. Número 7. Mas em doce. Você prefere brigadeiro ou beijinho? Eu prefiro brigadeiro. Eu não gosto de coco. Número 8. Agora escolha uma caixa misteriosa e descubra o que você pegará. Eu vou pegar a caixa 3. Acho que este bolo foi inspirado no Hulk, mas deu errado. Voltamos para os temas. Qual você vai querer? Frozen ou Homem-Aranha? Número 9. Mas e agora? Roblox ou freundies de tema? Vou de Roblox. Amo jogar no tempo livre. Número 10. Você prefere a festa da Barbie ou do filme Pânico? Eu vou de Barbie. Este filme me dá medo. Chegamos ao fim. Se gostou deixa seu like. E se inscreva-se no canal para receber todos os vídeos novos. Comente como ficou a sua festa. No comentário fixado vai ter a tabela para preencher e dizer como ficou a sua incrível festa de aniversário. E se inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos 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 novos vídeos